E aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? E aí, galera do Bebida Liberado, eu sou o Mussum Alive e está começando mais um álcool! E hoje eu vou fazer um drink sensual, um drink docinho, um drink gostosinho. Hoje eu vou fazer o beijo da amante. Então, roda a vinheta aí e vambora! Antes de mais nada, antes de mais nada, me siga lá no Instagram, arroba Mussum Alive, o melhor perfil do Instagram dessa pessoa que vos fala, porque eu só tenho esse perfil. Mas é a melhor pessoa para você seguir, sou eu, porque é um perfil muito bom, muito engraçado. É verdade. O drink de hoje, nós vamos usar chambinho danoninho, aqueles danones vermelhinhos que é super gostosinhos. Vamos usar também vinho, o vinho da sua preferência. Pode ser o vinho, desde o vinho mais caro até o vinho mais barato, vai do seu gosto, vai do seu gosto. E vamos usar vodka, essa deliciosa bebida maravilhosa dos russos. E tamo junto, vamos começar a fazer essa parada. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar gelo na coqueteleira. Agora eu vou colocar 100ml de vinho, vinho tinto de preferência. Depois do vinho, vamos colocar 50ml de vodka. E para finalizar, nós vamos colocar 2 danoninhos. Se você ainda não sabe, se você é novo no canal, a Dani Birita já ensinou a fazer danoninho aqui. É só clicar no card, você vai direto para a receita. É a melhor receita de danoninho da internet. Pode ir com toda certeza, tá? Então vamos colocar aqui, na nossa coqueteleira, 2 danoninhos. Tem que lamber a tampinha, né? Porque senão, não é vida louca. Agora é só fechar a coqueteleira e bater o nosso drink. Mas antes eu quero mandar um salve para o Alessandro, o Sam, que foi na casa dele que a gente acabou criando esse drink com o que tinha na geladeira. E ele ficou muito bom. Faça na sua casa que você não vai se arrepender. Agora vamos bater essa parada, meu brother. Batemos já o nosso drink. Agora, como de praxe, vamos colocar gelo no copo e depois coar essa bebida maravilhosa no nosso copo maravilhoso. O nosso drink ficou pronto. Você sentiu a cremosidade e viu que aqui nós temos uma bebida deliciosa, né? Nem precisa beber para saber que o bagulho está da hora. Então, dá uma olhada aí e veja como ele ficou, meu brother. Você viu aí? Que ele ficou lindo, ficou uma coisa maravilhosa. Esse é um drink muito gostoso para você beber com seus amigos de forma fácil. Você faz ele facilmente e também degusta um drink delicioso. Agora eu vou saber... Na verdade, eu vou saber agora se ele ficou delicioso tanto quanto a primeira vez que eu fiz, né? Vamos lá. Que delícia! Dança da comemoração! A característica principal desse drink é o vinho. Ele é a bebida que fica mais presente. O da Noninho, ele dá aquela cremosidade gostosa. Você também tem um pouquinho ali do aroma dele. E a vodka deixa o drink mais alcoólico. Ele não dá sabor nenhum. Só deixa o drink um pouco mais forte. Dá uma turbinada ali no vinho, tá ligado? Mas ele ficou um drink muito bom. A nota alcoólica vai ser uma nota 5. Porque apesar de tudo, ele ficou bem equilibrado. Se eu não tivesse usado a vodka, ele teria ficado um pouco mais fraco, né? Porque o vinho, ele tem uma graduação alcoólica menor. Mas, se você não tiver vodka, você pode fazer só com o vinho e o da Noninho também. Que vai ficar com certeza muito gostoso, tá ok? E fique ligado porque agora em dezembro nós estamos malucos. Todo dia nós temos vídeos no Webida Liberada. Pode entrar de segunda a domingo que vai ter vídeo novo. E a gente é doidão. Eu espero que dê certo até o fim do mês. E também colabore aí. Deixe seu like porque vai dar um trabalho da porra. Vai dar um trabalho foda. Ai, já estou cansado só de pensar. Mas deixe seu like e colabore com a gente. Porque esse é o nosso incentivo. Esse é o nosso combustível. Para poder produzir cada vez mais coisas para vocês, tá bom? Tamo junto e é nóis.